A CIDADE NO BRASIL 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 IMAGINE A CIDADE NO BRASIL 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 Ambini sensia You know I can easily replace it No enda No enda com a polícia No enda com a polícia Na com a licença Evo jangara Mas o que nós estamos dizendo Polícia é seu amigo Então nós precisamos Eles precisamos de ser profissional Na execução de direitos Traffic officers Por favor Faça seu trabalho Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Então, você está com a polícia Para não ser Você não está com a polícia Não está com a polícia Não está com a polícia Mas o que está sendo expulsado Mas o que está sendo expulsado É não é profissional E é um... Você sabe que eu tenho encontros Que alguém está me chamando E dizendo que eu sou muito cheio Não está com quem tem a polícia Então, eu estou dizendo Direito disso Eu acho que nós estamos terminando Direito, eu acho que estamos terminando Não está com a polícia Não, não está com a polícia Porque você não está com problemas Mas você precisa ir melhorar Porque eu não estou dizendo Mas você não está conversando Mesmo se você não está conversando Ah Sim Ou você não está conversando Ah Tchau!